Eu gostaria que você cantasse até aqui a vontade de pé É do Guarnieri e do Edu Lombo Ah, essa é deles dois O Paneguinho É, é linda Vamos lá O Paneguinho na estrada Upa, pra lá, vem pra cá Vixe, que coisa mais linda Upa, Neguinho começando a andar Upa, Neguinho na estrada Upa, pra lá, vem pra cá Vixe, que coisa mais linda Upa, Neguinho começando a andar Começando a andar E já começa a apanhar Cresce, Neguinho Me abraça, cresce, me ensina A cantar eu vim de tanta desgraça Mais bonito de pó se ensina Mais bonito de pó se ensina Capoeira Ziquizira Valentia Capoeira, pó se ensina Ziquizira, pó se tira Valentia, pó se prestar Liberdade só posso esperar Parapa, blip, 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 peri-ira Parapa, blip, blip, peri-ira Parapa, blip, blip, peri-ira Parapa, blip, blip, peri-ira Upa, neguinho na estrada Upa, pra lá, vem pra cá Vixe, coisa mais linda, upa, neguinho, começando a andar, upa, neguinho, na estrada, upa, pra lá e pra cá. Vixe, que coisa mais linda, upa, neguinho, começando a andar, começando a andar, começando a andar. E já começa a apanhar. Cresce, neguinho, me abraça, cresce, me ensina a cantar, ele te tenta, desgraça, faz muito de pós, ensina, faz muito de pós, ensina, tapoeira, se quis irá, valentia. Tapoeira? Posso ensinar, se quis irá, possui vó, valentia. Posso emprestar, liberdade só posso esperar. Hee! Obrigada.